Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o Prouni, de 23 a 26 de junho, e as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas, pelo Prouni, precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação.